A palavra dos pais tem sido uma lâmina A maior deficiência não é em a física Mas sim em a mental Falou e disse comando do quilômetro Poeta News, as novidades e sucessos Mamá me disse wait Mamá me disse wait e eu não liguei Papá me disse wait e eu não liguei E agora vê sou eu Agora vê sou eu Pra crescer ele com a quile Pra crescer ele com a quile Caramba louca como ar que Pra crescer ele com a quile Pra crescer ele com a quile Pra crescer ele com a quile Se eu te ouvisse embora Mamá mamá Se eu te ouvisse embora Papá we A vida é uma data e vai cada um faz o seu destino No momento em que crescemos cada um faz o seu caminho Seguimos com fé Enfrentamos lutas pesadas Apanhamos várias rasteiras O trono todo nós queremos Com guerra vencemos barreira O puto que tá na cuzu e até hoje só chora libera Na sociedade atual e onde o homem é monstro que enfrentamos Ver alguém a morrer É tipo pegar no canjeiro e fazer toque e não para se de mexer Agora que tens ser queimado tens pedindo desculpa pra viver Palavra da mãe é uma lavra onde o meu filho sabe colher A mana ama tanto zê Agora se passam cinco anos não consegue lhe ver Mamá me disse wait e eu não liguei Papá me disse wait e eu não liguei E agora vê sou eu Tá chora libera Agora vê sou eu Tá chora libera É até feliz com a quile Tá chora libera Caramba louca como arque Tá chora libera Na vez e no projeto Tá chora libera É até feliz com a quile Tá chora libera Se eu te ouvisse mora Mamá mamá Se eu te ouvisse mora Papá Desde que sabe a escolha é tua amizade Pra dar um abraço dizer que amas Amizade não tem escolha Se é da bebida ou mesmo da liamba A bíblia já vem nos dizendo O que Deus une e ninguém separa Pela aparência que tu tens A nossa amizade deve ser cara Levei anos para entender Que amigos são como irmãos Deus meteu vocês na minha vida Pra serem luz da minha escuridão Quando tiverem meus caminhos Os bons amigos me guiarão Te digo de coração A estrada da vida é curta É bom que diz Basta confusão O rico é rico Porque tem jatos O pobre é rico Porque tem Jesus Então puto E agora vê sou eu Seu jornal Na CCL e Caquilê Pra chora libera Caramba louca com o marquês Pra chora libera Na CCL e Caquilê Pra chora libera Na CCL e Caquilê Pra chora libera Mamá me disse wait e eu não liguei Papá me disse wait e eu não liguei E agora vê sou eu Pra chora libera Agora vê sou eu Pra chora libera Na CCL e Caquilê Pra chora libera Caramba louca com o marquês Pra chora libera Na CCL e Caquilê Pra chora libera Falotelli Cotaquequengui Pelenguenha Casa dos Trafi Carendi Luanua Reina Nina Manalewa Puto Romão Guara Guara Doni Malungu Ufatura Pra chora libera Atum baby Pra chora libera Poeta News As novidades e sucessos É aqui let습 As novidades e sucessos Euer Tudia Euer